Música Oi! Posso te pedir uma ajuda? Vamos ajudar o Authentic a chegar a 9 milhões de inscritos! É muito fácil! Basta você se inscrever no canal do Authentic se você ainda não estiver inscrito e fazer parte da nossa Família Craft! Valeu! Valeu galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal continuando com a nossa série de Minecraft Troll! Pessoal, todos esses vídeos foram gravados no mesmo dia! Eu estou combinando de soltar aos poucos no canal porque o canal tem muitas outras séries! Só que o que aconteceu galera? O Jazz ficou tão bolado no primeiro episódio que ele pegou e falou assim Mano, eu vou precisar sair até vocês resolverem esse problema no servidor porque o Jazz está achando que está tendo um problema aqui no nosso servidor de Minecraft! Eu peguei e falei assim, não relaxa! Eu vou tentar resolver, vou ver com a galera do host se está acontecendo alguma coisa, se o servidor foi invadido ou não! Enquanto isso, ele foi comer galera! Mas como o Jazz está desconfiando muito, por quê? Porque o Jazz é um pouco esperto! Nós vamos continuar a trollagem com o Spock até o Jazz chegar! Eu vou pegar e vou falar para o Spock que o Jazz desistiu da série e que vai apenas continuar nós dois! Galera, eu estou fazendo uma sequência de trollagens aqui dentro do jogo! Então se vocês estão curtindo a série de Minecraft Troll, vai aí embaixo, enche esse vídeo de gosteis! Vamos tentar a família passar de mais de 70 mil joinhas! E aproveitando para falar para a galera de Curitiba, de Goiânia e de Brasília, se vocês quiserem me conhecer, está aparecendo aí na tela as datas do Authentic Games do Show! Então pede seu papai, sua mamãe e sua titia, todo mundo para te levar no Authentic Games do Show! Todas as informações na descrição do vídeo! Então, bora para as trollagens! Spock, eu não sei, mano! Eu já entrei em contato lá com a galera do servidor! Não sei por que está dando isso, velho! O pessoal informou que pode estar acontecendo algum bug, velho! Não, porque é complicado! Você pensa! A gente chega lá, quebra bloco e aparece bloco e quebra o vídeo que é para durar 10, vai durar uns 50! Sim, sim! E aqui? O Jazz, eu não sei se ele vai voltar e eu não sei, mano! Eu não estava curtindo muito a vibe do Jazz aqui, ele estava meio estranho! Então vamos continuar a série, nós dois, pode ser? Qualquer coisa, depois ele participa nos próximos! Ok, vou começar aqui! Mas ele não vai ficar chateado, não? Ah! A gente fala com ele e depois fala, ah, Jazz, no próximo episódio você pode ir participando! O Jazz, não! Ele vai participar! Eu quero o Jazz na série! Ele é meu amigo e tal! Mas nesse episódio aqui, vamos fazer nós dois, ok? Que ideia é até ele voltar! Tamo aí, mano! Tá cheio de bug o servidor, então, enfim! 3, 2, 1, we're... Fala, galera! Beleza? Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games! E essa vez aqui, dando continuidade à nossa série de Minecraft Survival junto com o Spock! Oba! Também, galera, o Jazz, ele não está nesse episódio, mas não se preocupem! Ele vai estar aparecendo nos próximos Spock! No último episódio de Minecraft Survival, nós pegamos uma casa muito bugada, não foi, velho? É... Num lugar estranho! Cara, olha... Bem estranho! Galera, não é possível! Esta casa aqui, ela é sem condições, Spockão! Sabe por quê? Porque cada coisa acontece... Cada hora acontece uma coisa diferente! Eu tenho certeza que se eu colocar essa terra aqui, uma hora vai bugar! Quer ver, ó? Uai! Não bugou! Parece que sim, ó! Porque eu tento colocar a terra e agora ela está saindo de boa! É, agora eu acho que... Deixa eu ver... Ah, agora vai, vai direitinho! Ah, sim! Então, mas enfim, Pocão! O mesmo lugar que a gente... Ah, que eu quero chamar de casa, nós precisamos procurar um lugar para chamar de casa aqui no jogo! E... Você tem ideia de lugares, Spock, para a gente morar? Hum, não sei! Não sei, Turi! Se você escolheu um local... Escolhe um local... Que que é isso? Ah, não! O que, mano? O que aconteceu, Spock? Eu quebrei um bloco ali, ó! Olha onde eu vim parar! Tá abrindo! Tudo! Ficou me jogando de um lado, ponto, de um lado, ponto, de um lado, ponto! Spock, mano, eu não sei mais o que fazer, velho! Essa chunk está horrível, velho! Nem para... Oh, Spock, eu estou com medo da galera não curtir o vídeo, velho! Está ficando muito... Tá, o que você está falando, ó! Não está bugado, velho! Não, não aconteceu isso comigo, eu quebrei o bagulho... Olha lá, olha lá, mano! Eu estou muito bugado, velho! Será que é a sua conta, Spock? Você deixou alguém entrar na sua conta, algo assim? Não, sempre deixando o lugar no PC! Cara, o que está acontecendo, Spock? Mano, faz dois episódios de série que a gente não sai do mesmo lugar, porque toda hora acontece alguma coisa diferente! Será que essa série vai dar certo? Ah, mano, agora eu não sei, porque eu estava mó empolgado de fazer esse survival, mas talvez seja aqui, né? Eu vou aproveitar então aqui, ó, galera, para fazer comida E ficou a noite, Spock! Nós temos que começar então a fazer a nossa casa, certo? Demorou, vamos lá fazer a nossa casa! Vamos mudar daqui que é a melhor coisa! Vamos sair, vamos andar nessa direção para cá! Por quê? Porque parece que as coisas por aí não estão muito boas, né, Pocão? É, sai, fica perto daquilo ali nada! Então, ó, Spock, vamos morar perto de um lugar com bastante madeira, acho que aqui é um bom lugar, tá? E a gente pode fazer a nossa casa por aqui! Eu vou tirar por enquanto a dificuldade de deixar no peaceful, só para também ver se é algum problema no jogo, tá? Ok? Tá bom, acho que vai ficar melhor! Tá, então pega aí madeira por aí! Ó, Spock, como eu não tenho muitos blocos, eu vou precisar que você me ajude a fazer a casa, ok? Eu vou fazer aqui o modelo dela para você, beleza? Tá bom, correto! Ok! Então, ó, nossa casa vai ser nesse lugar aqui, Pocão! Aqui vai ser a porta de entrada dela, certo? Aí, peguei madeira! Tá, tudo bem! Aqui eu tô pensando em fazer a dimensão dela puxada um pouquinho para o lado aqui, também! Mano, mano, para, velho! Ó, não entra, velho! Do quê? Não entra, ó, ó, ó! Poc, acho que é só a conta que tá bugada, mano! Tá lá, tio! Nem eu, nem a galinha passa! A galinha tá bugada também! Eita, prela! Tá no Game Mod? Não! Oxi! Deixa eu ver, eu vou entrar rapidão no Game Mod aqui, Spock! Mano, essa Chucky é muito bugada, velho! Ó! A gente tem que ir para longe daqui, mano! Oxi! Tinha, mano, tinha algum bloco aqui parado, velho! Será que tem alguém a mais no servidor, Spock? Não é possível! Não, só eu vou... Você colocou o whitelist, né? Só para entrar pessoas... Sim, só vai entrar, tipo, eu, você e o Jess! Nossa, mano! Ah! Enfim, dá para continuar ou você acha que não vai ter como, mano? Ah, vamos tentar mais um pouco, velho! Se bugar, mano, é complicado, mano! Pior que, velho, a gente vai ter que recriar... Se recriar o mundo, vai ter que fazer tudo de novo, né? Nossa, nem me fala, mano! Mas, enfim! Ó, Spock, o projeto da casa, eu vou fazer nele aqui do lado, nessa direção, ok? Eu tenho... Para a casa ser inicialmente, né? Ela vai ficar legal... Como o Jess não está nesse episódio, a gente pode só fazer uma casa simples, ok? Tudo bem, deixa eu ver se eu tenho a mesma... Isso, na mesma cor, ó! Boa! Você tem a madeira para continuar colocando ela? Tem, acho que eu tenho, dá para fazer aqui! Tá, qual vai ser o outro lado que você vai puxar? Acho que eu vou puxar para cá, sim, ó! Até mais ou menos onde, ó! Eu quero saber mais ou menos até onde você vai fazer a casa, porque eu tenho que saber mais Até aqui, ó! Até aqui, aí andando nessa direção aqui também, né? É, é... A frente dela vai ser meio curvadinha assim, ou quadradinho, de boa! Boa, boa, Pocão! Então... Vou pegar uma madeira aqui! Tá! Então, ó, a gente vai fazendo a casa nessa pegada aqui, ok? Isso! Boa! E a gente vai colocando... Vai fazer aqui, galera, a primeira noite, né? Eu sei que todo começo de série é chato, porque tem que fazer sempre a mesma coisa, mas não tem problema! A gente pode ir pegando outras coisas aqui também e coletando novos recursos! Mano... Onde é? Não consigo pôr bloco, velho! Onde é? Aonde? Ah, mano... Tá lá, velho! Não, não... Não, pô, não vai dar, velho! Não dá, não dá! Olha isso! Mano, deve estar muito zicado, velho! Deixa eu ver sua conexão, velho! Tá boa, velho! Ué, tá tranquilo, Poc! Eu não sei porque tá acontecendo isso! Vou construir a casa torta, então! Não sei porque tá dando isso aí! Olha lá, mano! Tudo desalinhado, velho! Pior que a minha, mole! Caraca... Ah, não, Spock! Você que tá... Ó, eu consigo colocar bloco, ó! Sério? Ah, alguns lugares! Ó, tá... Você que tá bugado, Pocão! Eu tô colocando bloco de boa! Tá vendo? Será que é você que tá assim? Não, 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 não! Não sou! Olha aí, eu fiz a barreira de bloco, mano! Cara, que estranho, velho! Não acredito, mano! Acho que, mano, é melhor a gente... Como fala? Talvez até ver se... Se é reinstalar o Minecraft! Se eu pensei, você tá com vírus, Spock? Será? Ah, não! Eu não quero levar computador pra formatar, velho! Imagina ter que formatar de novo, velho! Não, mano! Ó, formatar de novo! Tem que instalar editor, gravador, todos os jogos! Não, velho! Não, não quero! Ah, pô! Aqui, ó! O meu não tá bugado, tá vendo? Eu tô conseguindo colocar bloco de boa! Tá vendo? Será que é só o seu? Como que você foi parar desse lado? Tá vendo? É, tranquilo! Eu passei por aqui, velho! Ó, eu consigo pôr e tirar bloco numa boa! Quer fazer um teste? Vê se é o seu, ó! Ó, tenta tirar esses blocos, mano! Ó, tá vendo? O meu eu tiro! Mas... Foi, Spock! Ele cortou eu de novo, mano! Ai, caramba! Nossa, Spock também aconteceu comigo, velho! Viu? Eu falei, mano! Tem uma coisa bugada nesse mapa aqui, velho! Caraca! Velho, não pode ser, Spock! Tem mods aqui? Não, eu não coloquei mods! Foi só 1.9, velho! Eu não sei mais, velho! Eu tô com medo de a série não ficar boa! Porque, tipo... Mano, a galera curtiu tanto o Minecraft Survival... É porque o Jesse tá participando disso, ele ia ficar maluco, mano! Spock! Eu tô maluco, vai! Eu já não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo! Também... Eu não sei... Eu simplesmente não sei o que fazer, mano! A gente chega lá naquela casa... Tipo, um bloco de terra começa a surgir! A gente chega aqui... Tem parede... Tem... Que susto! Tá prelo, mano! Eu vi! Ah, não! Mano, será que essa versão tem o Herobrine? Tá... Tá dor de barriga, mano! É... Olha o que a gente fez! A gente fez uma casa de madeira nesse episódio! E só, velho! E uma casa mal feita ainda, por cima! Por sinal! Galera, eu ia ficar doida com a metade dessa... Nem metade! Só uma parede! Nossa, mano! Eu não sei nem como terminar o vídeo! Não, um vídeo tudo bem! Mas agora dois, velho! Eu tô achando isso muito estranho, Spock! Não é possível, velho! Quanto você vai soltar aquele outro? Naquele primeiro episódio? Hum! Eu vou tentar soltar amanhã, velho! Nossa! Ó! Spock! Não faz sentido, velho! Ó, eu tô conseguindo colocar bloco, tá vendo? Dá pra eu continuar fazendo a casa! Deve ser o seu que tá bugando! Essa daqui é a... É a série da zebra, mano! Mano, é você, Spock! Eu... Cheguei... Tá vendo? Eu consigo colocar bloco tranquilo, velho! Você que não tá conseguindo colocar! Eu não sei o que eu faço! Ai, mano! Ó! Eu vou tentar religar o servidor de novo! Na verdade, eu vou tentar reiniciar o meu computador, ok? Daí a gente... Eu já te ponho na cal aqui no Skype pra gente tentar continuar gravando, ok? Tá! Tá bom! Fico esperando, então! Então tá! Peraí, já volto! Galera, eu fingi que eu ia reiniciar o meu computador, desliguei o Skype... Mano, eu tô sendo Megatron! E se vocês estão curtindo, cara, por favor, galera, eu não sei como vai ser o feedback da série, porque tá tudo sendo gravado no mesmo dia, mas continue deixando muitos gosteis, se é que vocês estão deixando. E muito obrigado, galera! Fiquem com Deus e até mais! Tchau!